A nossa TV Channel Network tem o apoio de LVF Imóveis Ellen Charcani NCA Clinic Ótica Estilos Busquei o sabor em outras bocas, tentando saciar minha intensa vontade. Sem te encontrar, fiquei só com a saudade. Vi minha vida ficando completamente louca. E a vontade de te amar cada vez ficava pouca, sem aquela linda mulher para a gente abraçar. Pensei logo em desistir para nunca mais te amar, pois nada em minha vida tinha sentido. Sem o seu amor, eu estava só e desiludido. O meu coração, de uma vez por todas, vai parar. O meu coração, de uma vez por todas, vai parar. Legenda Adriana Zanotto